Sim, corretamente. Bem-vindo para o primeiro ponto, que no primeiro lugar, o que eu vou constatar, é que também é muito lamentável que o que eu descobri é arma de candela, no momento em que eu vou chegar para que todos os prisioneiros seja uma razão. Todas as pessoas vão sair, fora do céu, e a grande brilhada, mas a grande brilhada é ação. Isso aqui não é outro lugar. Isso aqui absolutamente não é outro lugar. Então, isso aqui tem algo de lamentar. Agora, quando o governo está rincando tantas placas para provar autos, com cachorro, com bulletproof, com treinamento, tudo isso aqui é uma coisa com a placa. Então, agora, eu não tenho uma instrução para quando algo se passa, como atacar o problema de viajar, para que as pessoas perguntam se é outro lugar, é outro lugar de viajar, eu vou contestar que, não, tudo isso é normal. Até o seguinte dia, tem autoridade sobre a 30 dias de ação. É dizer, se nós estamos esperando esse incidente em algum lugar, já domingo à tarde, quatro horas e meia, é ação, na qual a investigação começa no dia seguinte. quase 24 horas depois, é ação no lugar. Porque, agora, tem uma sorte de acção que vai tomar dentro da sala que vai sair da prisão, mas não quer dizer se alguém que esconde uma arma de candela que acaba em algum lugar dentro da sala da sala que vai esconder que não vai esconder que não vai conseguir isso facilmente. Isso é uma coisa que nós estamos vendo também, de lamentar. a trope, é parte de leiding, é parte de management team, é um e-warnement-hof que está no lugar do Sr. Weinenberg, a laga, mas eu vou dizer que, caso aqui, o Sr. Valenian, caso aqui, não é culpa do Sr. Weinenberg, caso aqui, não tem, mas, seguramente, é a atitude que o Sr. Valenian tem aqui, sumamente, está a dizer que espera com o Ministro de Justiça, Sr. Dawes, questionar o Sr. Valenian da sua comportação, não é que seja aqui. A pessoa de dois lugares, é a ver, o que tem aqui, que está a atitude aqui, não tem nenhuma sorte de bolet de vestes, nada de dizer, não tem para proteger a mesa, mas, a gente nunca vai esconderar, e, bala de escopete, não tem ovo para esconderar, e, por acaso, qualquer bolet de vestes, que pode vestir no momento aí. Mas, não tem nada para ajudar a um tique, a parte da inseguridade, é a dizer, uma situação que está totalmente fora de lá, que está tomando lugar neste momento aqui. E, por isso, agora, vamos apontar, agora, nós temos que começar o assunto aqui, para o qual é o Instituto Correccional do caso aqui.